Olha aí, Hugo, pega o ovo de plástico aí e bate aqui para o pessoal ver, que é de plástico. Esse aí é o ovo de plástico, coloca aqui. Agora vê o ovo aqui, os verdadeiros. Pega aí e mostra na mão assim. Olha aí, o ovo. Para a mão. É o ovo de calafate, coloca lá um de outro. Pronto. Vou colocar esse ovo em 10 aqui e vou deixar assim. Mas vamos ver se ela vai chocar mesmo. Espera atingir um minuto aqui. Esse aqui é o ovo de plástico. Esse aqui é o ovo verdadeiro.